São 35 carros do Ministério das Relações Exteriores que vão ser doados pelo governo federal. Os destinatários são estados, municípios, entidades filantrópicas sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil de interesse público. A condição é que destinem os veículos para fins sociais. Com a doação, o governo dá continuidade à desmobilização de automóveis que atendem ministérios. Dos 848 veículos, 252 já foram retirados de circulação. No lugar, foi implantado no ano passado o Taxi Gov. O sistema transporta servidores públicos em serviço que, ao invés de utilizarem carros oficiais nas missões, usam o táxi para os deslocamentos. No ano passado, a economia com o novo sistema foi de 3 milhões de reais para os cofres públicos. Já quando todos os ministérios estiverem incluídos no sistema, o que está previsto para ocorrer no fim deste ano, a previsão é que 20 milhões de reais sejam economizados. Falta entrar na lista os ministérios da Fazenda, Justiça e Integração Nacional e o Arquivo Nacional. No modelo anterior, quando um órgão tem um carro em seu domínio, ele é dono do carro, ele aluga um carro, o fato é que aquele veículo fica à disposição do órgão 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando custos que envolvem abastecimento, manutenção, depreciação, salário de motoristas, eventualmente aluguel de garagens, pagamento de multas, são todas as situações associadas à posse de um carro. Nós estamos trocando tudo isso por um serviço de táxi, que só gera custos para o Estado do momento em que o servidor entra no veículo até o momento em que o servidor sai do veículo. Já para o segundo semestre deste ano, a meta é estender a iniciativa para os órgãos federais em São Paulo e no Rio de Janeiro. O modelo também está despertando a atenção de outros países. Esse modelo aplicado ao serviço público é uma novidade. E isso tem inspirado, inclusive, outros países a buscarem o Brasil, conhecer o modelo. Temos, inclusive, informações de que o Chile deve também iniciar estudos para a implementação de um modelo similar dentro dos seus órgãos.